Exigência em Rato Russe, deputado bancário da PD, Mariano Asanomi Sabino, e a discussão do orçamento zero-estado para o TINAMRI-HUNGRUA-RUANULO, fim de semana. Representante povo não transmite preocupação povo nem babemos na eletricidade, mas que cada TINAM governo propõe um orçamento remontante nem bebote, mas o povo e a base continua a ler e babemos, inclui eletricidade. Além de ne-presidente e partido democrático, ne-mos, suzeri, bagovarno, ato em vez de macaz e aceitor educação, também educação, mas não dar prozeção, ba-futuro, nação Nen. Razen, há muito com infraestrutura, obras públicas, há muito com agricultura, nem importante teves. Beba EMA, beba AIHORIS, beba ICAN e beba BALADA SIRENBEKITAKIA, beba Energia e IKUSLIUMUS, beemos, mas cá, bela garantia para evaporação na Bequia Railara, bela garantia e tem bela mudança climática, e tem bela RASURU. Então, para a PDN posição, mantém na FATIN apoio ao orçamento, ne-la-lo, coloca e aceleira o desenvolvimento, ne-la. E a Biban Anestam, deputada bancada PLP, Maria Anzelina Sarmento, recomenda boitavo governo constitucional, ato continua, canaliza, bemos, ba-população, rode completa, progresso e instalação, ne-be toona por cento, hito no resen. Bemos, no saneamento básico, ne-be, governo e dané precisa, rala completa, progresso sira-ne-be, governo anterior, rala-ona. Agora, dadão, tuir dados, ne-be-ira, povo timor-leste, ne-be, acesso, bemos, setenta e oito por cento, farreba, área urbana, atinge-ona, noventa e oito por cento, no área rural, atinge-ona, setenta por cento, governo precisa, completa, tan, vinte e dois por cento, ato completa, bemos, rode sai, cem por cento, rode nuné, povo tomac, bele alcança, bemos. Entretanto, proposta ao orçamento do geral do estado, batinangrimungrua, ruanulo, ne-be-governo propõe, ramo de bilhão ida, ponto, ratrecin, nova pré-eliminária, batinangrimungrua, ruanurecin, ida, romontante bilhão ida, ponto, alo. Fátima Pereira, Elugayo, de Yemen